Olha só as maravilhas que a aromaterapia pode nos proporcionar. Eu não poderia deixar de compartilhar com você esse depoimento, esse resultado milagroso, extraordinário, que a nossa querida escrita Rosana compartilhou aqui com a gente. Oi Lu, fiz a sinergia baseada nos conhecimentos que você passa nesse vídeo. Eu venho há algum tempo com dores muito fortes, que começam no pescoço e descem para as costas, pois cuido de uma tia que está acamada há um ano, e a cama fica encostada na parede, o que me faz forçar sempre o lado para trocá-la. Já usei muitos remédios para dor, aqueles salompas em spray, e nada efetivamente aliviava as dores. E quando usei esta sinergia, de verdade, na massagem eu já não sentia tanta dor, e em menos de 5 minutos havia sumido. Agora tem esse frasso conta gotas, com a sinergia sempre perto, e uma vez ao dia eu uso ele. Meus sinceros agradecimentos por dividir seus conhecimentos. Lu, abraços, fica com Deus. Minha eterna gratidão, Rosana, por utilizar a sinergia, e voltar aqui no canal e compartilhar seus resultados. Tenha certeza que o seu depoimento irá ajudar muitas vidas. Então vamos recriar a sinergia que ela utilizou. E antes de nós começarmos, eu tenho um pedido muito importante para te fazer. Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com todos os seus contatos do WhatsApp, porque quanto mais você compartilha, mais o YouTube recomenda os vídeos. E esses vídeos poderão ajudar pessoas que não têm acesso a um aromaterapeuta qualificado, aos livros e cursos de aromaterapia. Todo esse conhecimento poderá salvar muitas vidas. E para isso eu conto com você. Combinado? Ela disse que utilizou o óleo vegetal de Copaíba, o óleo essencial de mirra, de alfazema, que na verdade é a lavanda, e também o óleo de alecrim. Como essa sugestão é para dores fortes, muito fortes, iremos utilizar o óleo resina de Copaíba puro. Iremos utilizar 20 ml do Copaíba. Estudos sugerem que ele é um potente anti-inflamatório e analgésico duas vezes mais potente do que o de clofenaco de sódio. É por isso que ele é indispensável para tratar dores. E nós já falamos sobre os principais 25 benefícios que ele poderá proporcionar para a sua saúde, beleza e emoções. E nesses 20 ml de óleo resina de Copaíba, iremos adicionar 10 gotas do óleo essencial de mirra. O óleo essencial de mirra, ou resina de mirra, é um potente analgésico e anti-inflamatório. Estudos mostraram que ele tem essa importante ação analgésica, tanto quanto a morfina. É por isso que você sente o alívio da dor em menos de 5 minutos. Iremos adicionar também 20 gotas do óleo essencial de lavanda francesa. Ele é um poderoso anti-inflamatório e analgésico, também comparado ao Tramal, que é o Tramadol, que tem uma importante ação analgésica, tanto quanto a morfina. Além disso, ela promove um profundo relaxamento muscular, principalmente relacionado a tensões. Por isso, será maravilhoso para tendinites, bursites, fibromiologia, ou qualquer outro tipo de dor. Além disso, ela é calmante, relaxante e sedativa. E por último, porém não menos importante, iremos adicionar 10 gotas do óleo essencial de alecrim. Ele também é considerado um poderoso analgésico e anti-inflamatório. Ele facilita e potencializa a penetração dos óleos essenciais na pele. Ele é descontracturante, mil relaxante. Ele aquece a região e relaxa profundamente a musculatura. E com isso, nós temos o alívio da dor. Só que o óleo de alecrim é contraindicado para quem tem hipertensão. Você poderá substituí-lo pelo eucalipto glóbulos, que é rico em 1,8-cineol, que também facilita essa permeação e os hipertensos poderão utilizar. E caso você não tenha esses óleos essenciais, você poderá substituí-los por qualquer um que nós mencionamos nesse vídeo aqui. Após adicionar todos os óleos essenciais, você irá misturar bem, colocar em um vidro escuro de conta-gotas, de preferência que caiba 20 ou 30 ml. E dessa sinergia, você irá colocar de 6 a 10 gotas na palma da mão, irá massagear a região com dor de 1 a 2 vezes por dia. Faz o estilgias, pausa 7, e depois poderá reiniciar o tratamento até a melhora. Usa e depois volte aqui e compartilhe os seus resultados. E não se preocupe que logo aqui no canal, teremos um vídeo completo sobre os melhores óleos essenciais para tratar as dores de cabeça. Por isso, já verifique se o seu sininho está ativado para não perder essa dica preciosa. Porque aqui tem tudo que você precisa saber sobre aromaterapia e sinergias. Se o que você procura e ainda não tem, aguarda mais um pouquinho que logo terá. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até o próximo.